E vamos, boa noite! Bom, gente, vou falar um pouquinho pra vocês aí sobre a próxima aula. É uma aula muito importante, porque ainda eu vejo muitas pessoas perdidas neste segmento, vamos dizer assim, né? Que é sobre o culto a Lúcifer, sem poder ter altar. Como exatamente você faz este segmento? Como eu faço esta ritualística sem altar? Bom, muitas pessoas ensinam, mas não ensinam. Então, eu vou ensinar pra vocês como cultuar Lúcifer sem ter um altar. Eu moro com cristãos, não posso ter um altar. Ou então, minha casa é pequena, não posso ter altar. Só poderia ter altar no banheiro e altar no banheiro não pode, gente. Esquece, tem que ter um ambiente só pra isso. Ou pelo menos um ambiente muito favorável, onde não vão haver pessoas pra blasfemar o seu altar, tá bom? Se você não puder ter um altar, vamos criar um altar mental. Então, hoje eu vou falar pra vocês sobre o altar mental. A energia mental que nós colocamos neste altar. Bom, o altar mental, como deve ser feito? Eu vou ensinar passo a passo pra vocês como serem luciferianos sem altar, tá bom? Primeiramente, que vocês devem ficar no local em silêncio uma vez por semana. Pode ser segundas ou sextas-feiras. De preferência, após as 20 horas. Antes de você dormir, depois de você tomar um banho, é importante que tome seu banho. Pra poder descarregar toda aquela energia da noite, daquele dia, daquela semana. Toda egrégora negativa, a gente vai jogar fora, tá? E aí, você vai tomar um banho, pôr uma roupa confortável. Posso ter uma roupa ritualística, pelo menos pra fazer esse trabalho? Pode. Então, você pode simplesmente ter uma roupa, ou de preferência preta. Porque é uma roupa que dá uma boa limpada energética. E pode deixar essa roupa só pra essa ritualística. Que eu vou ensinar pra vocês agora, tá? Então, vocês vão pegar, sentar-se, tá? Não vão fazer deitados, vão sentar. Respirar três vezes profundamente. E aí, vocês vão fechar os olhos e deixando a mente esvaziar. Vão parar de pensar naquele trabalho, naquele namorado, naquela namorada, naquelas contas que tem que pagar. Vocês simplesmente vão desligando a mente. Podem colocar um mantra de fundo. Podem colocar uma sinfonia de Beethoven de fundo. Coloquem aí a música ou a energia que mais agrada vocês. Lembrando que eu vou estar postando ainda hoje uma Baiknesis ou Bioknesis, como queiram chamar, específica para a Lúcifer. Então, vocês podem usar essa também, tá bom? E aí, vocês vão simplesmente imaginar uma onda ou um vento ou uma luz ou um raio roxo circulando a energia de vocês toda a sua volta em forma de espiral. De baixo pra cima. E aí, aquilo vai limpando e vai banindo tudo que tem de negativo, tá? Vocês também podem fazer o sinal do pentagrama. Pode ser não invertido, pode ser o tradicional. E soprar o universo. Banir tudo que tem de negativo. Então, vocês com os olhos fechados ainda, depois de passar por essa fase, vocês vão criar um ambiente onde vocês tenham um altar de vocês. lembrando que esse ambiente não deve ser modificado e este ambiente deve ser preservado sempre, tá? Então, é um ambiente que vocês vão ter a maior facilidade de visualização. Pode ser que no começo seja difícil, pode ser que demore. Se vocês quiserem, podem pegar fotos na internet e imprimir pra usar realmente como uma memória, pra usar como inspiração. Bom, pode ser dentro de uma caverna, pode ser dentro do inferno mesmo, vocês descem uma escada e visualizam. Pode ser dentro do quarto de vocês, onde vocês vão projetar um altar que não está lá fisicamente, mas está no subconsciente de vocês. Então, é a criação de um altar, tá? Vocês vão imaginar a mesa, uma toalha belíssima, luxuosa, castiçais de prata, vão imaginar o pentagrama invertido, o sigilo de lúcifer ou de lilite, o sigilo que vocês vão usar naquele momento, vocês vão imaginar. Vocês vão imaginar a disposição da vela, vão sentir o calor da vela, é um processo demorado, vamos dizer assim, processo de uma hora, tá? Vocês vão imaginar todos os itens do altar, e vocês vão se imaginar com um manto ou uma túnica em frente ao altar. Vão se imaginar acendendo a vela e vão sentir o calor daquela vela. Vocês vão acender o incenso e vão sentir o aroma daquele incenso, tudo mentalmente, nada fisicamente. Vocês estão sentados, mas estão projetando. Vocês podem fazer a simulação de uma oferenda. Então, vocês, aquelas frutas douradas, tudo muito luxuoso para ficar assim de mais fácil, imaginação. E aí vocês vão conversando com o lúcifer, distribuindo aquela energia mental para o lúcifer e dizendo que aquilo é o que vocês podem ofertar, que não está ligado nesta dimensão, mas que vocês estão dando com a sua energia de bom grado para a dimensão do Deus Lúcio, filho da deusa Lilith, ou para Astaro, ou para Satã, ou para Leviatã, seja para quem vocês quiserem. Aos poucos eu vou explicando sobre cada um deles, tá bom? Então, vocês vão mentalizando e vão visualizando. Quando a mesa estiver posta, velas acesas, cálices postos, frutas douradas, todas as oferendas, podem dar moedas, joias, tudo aqui, no consciente, no subconsciente, vocês vão conversar com o lúcifer como se ele estivesse sentado em frente àquela mesa, recebendo de bom grado aquela oferenda. E vocês vão explicando a situação de vocês, eu quero melhorar nisso, 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 me dá uma luz, me faz sonhar, eu estou tendo muito problema para resolver essa situação específica, me dê uma luz, me dê um discernimento, me dê uma orientação. E provavelmente, naquela mesma semana, vocês conseguirão sonhar. Gente, hoje nós estamos em pleno século XXI, eles são muito grandes, nós temos um poder consciente e subconsciente muito poderoso, de uma forma que vocês nem imaginam. para você ter resultado na sua ritualística, você não precisa ter um altar maravilhoso, aquela coisa gigante. Vocês podem fazer o altar mental como eu estou ensinando para vocês. Então, vocês vão estar lá concentrados, sem ninguém interromper. Pode estar usando fone de ouvido que para concentração é muito melhor, tá? E aí, vocês vão se imaginando servir as bebidas frutas no altar, vão se imaginar pondo as frutas no cesto de oferenda, vão imaginar as velas, tá? E vai ser tudo muito consciente. O altar que vocês criarem, pode ser dentro de uma caverna de gelo, pode ser um altar de gelo, pode ser um altar de ouro, pode ser da forma que vocês, assim, quiserem. E aí, quando vocês projetarem, não devem ficar alterando essa imagem. Então, toda segunda-feira que vocês forem fazer, vocês podem trocar a cor de vela, ou a bebida, ou as frutas que vocês vão colocar no altar subconsciente. Mas o altar e o local devem sempre permanecer o mesmo para ir criando aquela egrégora de pensamento, né? É para criar realmente aquela situação em um corpo planetário, tá? Ou seja, na dimensão de Lúcifer realmente é sofrer ainda chegar até ele. Então, não mudem o local, não mudem as taças, não mudem as imagens que estão lá. Comecem a realmente fazer aquela cognição para deixar aquele altar sempre fixo, tá bom? E aí, depois de toda a ritualística, quando vocês já sentirem que aquilo chegou, então, assim, não façam rápido. Já que vocês não podem ter altar, se dediquem pelo menos uma hora, uma vez por semana para fazer isso. Então, como vocês não podem ter altar e vão fazer isso após terminar essa ritualística, vocês vão se imaginar agradecendo, tá bom? Eu uso sempre o sinal, O sinal de Baphomet para agradecer, mas vocês podem simplesmente se curvar e agradecer, né? A Lúcifer aí sempre se curvando com muito respeito, agradecendo. E aí, vocês vão se ver saindo de costas, né? Saindo de frente, andando de costas, até não ver mais o altar. E aí, vocês podem agradecer e dormir em paz. Então, essa aí é uma aula muito importante, é uma coisa que nunca foi ensinada. Eu já usei bastante altários assim, porque muitas vezes eu tenho que viajar, tenho que sair, não posso fazer minhas orações e eu tenho os meus altares também, além do físico no meu subconsciente, extremamente importantes aí e realmente eu posso afirmar para vocês que dá o mesmo resultado de um altar físico, tá bom? Então, quem não pode ter altar, não se preocupe com essa situação, ai, não posso ter altar, Lúcifer vai me castigar, meu pacto não vai ser tão bom quanto, gente, não tem isso, não tem isso mesmo, podem ficar tranquilos que isso é o de menos, tá bom? Então, gratidão aí para vocês, fiquem com Lúcifer, um beijo a todos e boa semana!